E ó, voltando aqui de volta, os gravadores de fita cassete. Essa aqui passa pra MP3, e se você não sabia o que era uma fita cassete, hoje você vai saber. Então, eu vou te mostrar agora o passo a passo. Tem dois, esse aqui, ele só toca, pessoal, com um fone, mas o outro, ele tem o alto-falante stebe. Então, a gente aperta aqui pra ele abrir, ó. Aqui? Não. É aqui. Então, ele abriu e a gente vai colocar a nossa fitinha aqui. E vamos fechar. Esse aqui você grava direto e joga pro computador. E vamos colocar o fone. E vamos dar o play. E ele é alto ou revés? E tá alto, hein? Querida. Se eu quiser tocar a música, eu aperto aqui. Eita, só tá tocando outra música. E, pra você que não sabe, tem também aqui o Retex. Esse aqui já tem. O alto-falante, que ele tem um rádio AM-FM. Vou ligar aqui pra vocês ouvirem. Vou ligar no rádio. Pegar uma agitação aqui pra vocês verem. Aqui não tá pegando bem a antena, mas... Deixa eu ver se tá pegando aqui. Vai. E ele também tem, ele grava a música do rádio, tá, pessoal? Do rádio AM-FM. E ele abre aqui e a gente vai colocar a outra fita aqui pra vocês ouvirem. E pra você que não sabia que os cassetes voltaram com força, voltaram, tá, pessoal? Ó, fiquei botando a tinta aqui. Fechou. E a gente troca aqui pra seleção tape. E vamos aqui pra você ouvir, ó. Aqui é Tom Jobim que tá tocando, tá, pessoal? Esse não tem outro arrevenso. Então, eu vou botar agora o meu fone e escutar Tom Jobim, que eu gosto muito, o fone aqui. Aí vai cortar o som, tá? Vamos dar um stop aqui e virar a fita do outro lado. Então, pra vocês que não sabia, tá de volta aí no mercado, tá? Você vai achar por uns 300 reais, mais ou menos, 400 reais esse aparelho. Mas que é meu sozinho é puro, ó. Vou tirar aqui pra vocês ouvirem. E se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e valeu. Fita cassete, voltando aí, ó, com força total, nossos aparelhozinhos. Como eu falei, esse aqui você grava. O sua fita cassete, o seu CD, que você joga pro computador. E esse aqui você grava, fita virgem da rádio. Valeu, abraço!